Bahia! Bahia! Olá Danilo, boa tarde para você, para quem está acompanhando o nosso Globo Esporte, vem com a gente, e que bom viu Danilo, que beleza começar esse sabadão com uma decisão, está rolando sim aqui a finalíssima, é a decisão do campeonato baiano de futebol de amputados, rolou há pouco Danilo, a decisão do terceiro lugar, parabéns aí ao Tigre, da cidade de Itabuna, e nesse momento a gente confere aí o duelo entre Bahia e SSA Amput, está 1x0 para o Bahia, Bahia abriu o placar há pouco com o Diego, são seis de linha, vamos cobrar, acompanhar essa cobrança, a bola acabou subindo, são seis de linha, um no gol, a movimentação está grande também, fora aqui o pessoal torcendo muito, e a gente volta já já com um personagem desse campeonato, eu volto com você Danilo, até daqui a pouco. É isso Renanzinho, descobre uma história bacana para a gente aí, o Bahia anunciou o primeiro reforço para a Série B do ano que vem, é o lateral esquerdo Luiz Henrique, Luiz Henrique, que disputou a última Série B pelo Londrina, ele chega, ele tem 23 anos e chega por empréstimo do Juventus de Santa Catarina até o final da temporada do ano que vem, Luiz Henrique começou a carreira no Grêmio, mas é nascido aqui em Salvador, só, teropolitano. E ainda falando do Bahia, a gente traz agora uma entrevista exclusiva com o presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Martinez, ele faz um balanço do que foi esse ano e do que vai ser também a reunião do Conselho marcada para a próxima segunda-feira. Na segunda-feira, a diretoria do Bahia e os conselheiros do clube vão fazer duas reuniões. Na primeira, será apresentado o orçamento para o próximo ano. A diretoria executiva, nessa reunião ordinária, irá apresentar o seu plano de gestão, o orçamento, para que o Conselho Deliberativo possa opinar de acordo com a previsão estatutária. O presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Martinez, não falou em números, mas o tomo nas finanças vai ser grande. Se o Bahia tivesse caído no ano passado, a previsão de queda nas receitas era de 63 milhões de reais. Outro problema é o déficit provocado pela pandemia, 52 milhões. Na segunda reunião, o assunto será o futebol. Leonardo fala que a intenção não é olhar para trás, mas evitar que os mesmos erros sejam cometidos novamente. Então, por exemplo, até o momento, depois da dispensa dos gestores do Departamento de Futebol, de Drupas e de Chávaro, nós precisamos saber, por exemplo, como será gerido o futebol, se serão contratados, quantos serão contratados, se tem nomes. Enfim, esse tipo de informação é importante e também qual o papel definido de cada profissional desse que, porventura, seja contratado. A reunião entre a diretoria e o Conselho Deliberativo, que é formado por 100 pessoas, será virtual e terá transmissão pelos canais oficiais do Bahia na internet. Não existe possibilidade de impeachment, pelo menos, assim, a possibilidade que o Estatuto traz sobre impeachment é de gestão temerária. E não existe, todos os poderes do clube, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, as contas em que pese a dificuldade financeira que o Bahia passa, não existe nenhum início, nada, nenhum requerimento em minha mesa, com nenhuma apresentação sobre gestão temerária. Então não pode acontecer no Bahia hoje o que aconteceu no Vitória, por exemplo, que Paulo Carneiro foi exatamente afastado por gestão temerária. Leonardo Martinez esclarece que a única forma de Benitani deixar a presidência do Bahia é se ele renunciar ao cargo, o que é pouco provável, já que o mandato dele vai até o final de 2023. O clima na reunião de segunda-feira vai ser de cobrança, mas não de pressão pela saída do presidente. Não podemos confundir a insatisfação com os resultados que a própria diretoria executiva admitiu, e todo torcedor do Bahia admite que não foi esse o resultado que nós queríamos com essa possibilidade. Então, assim, hoje não existe a mínima possibilidade sobre esse tema. Renan Pinheiro comanda a entrada ao vivo de novo. Vem cá, Renanzinho, entra aqui ao vivo. Eu estava de volta para o futuro antes de vir para o presente. Você de volta aí do campeonato, chega mais. O placar segue 1x0 aqui para o Bahia. A gente vai mostrar mais um pouquinho. O Bahia perdeu até um pênalti. É a decisão do campeonato baiano de futebol de amputados. Vou conversar aqui com o Cleidson. Ele que é do Tigres de Itabuna. Fala da importância dessa modalidade na tua vida, rapaz. Rapaz, a importância do futebol na minha vida, dessa modalidade, é tudo para mim. Porque no esporte eu encontrei o amor por toda essa galera que está aqui. E graças a Deus vem dando certo. A modalidade vem crescendo a cada dia no Brasil. E é isso aí. Tem outras modalidades, tem outros campeonatos, não só o campeonato baiano. Tem o campeonato brasileiro, a Copa do Nordeste. Beleza, beleza. Grande abraço aí para o Cleidson. Parabéns. E é isso, Danilo. Ao vivo, decisão do futebol de apuntados. Volto para você. Maíra, maíra.